Fala, galera! O capital institucional está entrando pesado no Bitcoin, enquanto o povo está fazendo o quê? O povo continua quieto, o povo ainda não se interessou, então o varejo ainda não deu as caras na rede, tá bom, pessoal? Vou mostrar tudo isso para vocês na análise on-chain dessa semana. E se sua carteira está subindo tão rápido quanto o Bitcoin, não esqueça aí de deixar o seu like, tá bem, pessoal? O que está subindo também é o volume. Lembra que eu falei para vocês que o volume fez uma base aqui na região de 18, 19 bilhões? E agora ele bateu 29 bilhões de dólares nessa segunda-feira, subindo aí 4,7% essa semana, tá bem, pessoal? Os suportes e resistências do Bitcoin mudou um pouco, tá bem? Vocês podem observar aqui que a gente superou essa região, estamos vindo nessa direção aqui na busca dos 50 mil dólares. Não há uma resistência fraca, vocês podem ver aqui que quanto maior essa amplitude, né? Mais difícil é para passar esse valor dessa resistência, então ela tem uma onda aí de grande amplitude, mas vamos ver, tudo é possível, vamos acompanhar as análises aí quando chegar nessa região para saber o que vai acontecer a partir daí, tá bem, pessoal? Como eu mostrei para vocês na chamada, o Bitcoin está com grande apoio das instituições. O Cauê aí, ele escreve para a CryptoQuent, tá bom? Quem quiser acompanhar pode ver que ele é um dos top autores de lá, da CryptoQuent. E o que ele postou lá? Que as instituições já estão se posicionando enquanto o mercado de varejo está fazendo o quê? Porque o mercado de varejo, né, o povão ainda continua quieto, tá bem? E como ele chegou a essa conclusão? Basicamente ele usou esse aqui, ó, Exchange Whale Ratio, que mostra o quê? Uma razão entre o que as baleias estão acumulando e o resto do povo, tá bem? Então percebam que aqui, ó, ela vinha caindo, essa razão vinha caindo, 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 chegou aí a 0,34, tá vendo? E agora já está em 0,43,9, ó, quase 0,44. Ela vem subindo, mostrando que as baleias estão acumulando, são pessoas, né, o capital institucional é um capital que a gente chama de smart money, são pessoas que já estão acostumadas, que não têm medo do mercado, sabem que se cair um pouco, logo esse mercado se recupera novamente e eles acabam por não perder o seu dinheiro, tá bem, pessoal? Ele usou também esse Spent Output Value Bands, né, que são as bandas de venda, né, de gasto de moedas. Então perceba que aqui, ó, eu estou só colocando as baleias, ó, de 1 mil até 10 mil bitcoins. Veja que elas tiveram grandes vendas aí até a nossa Outtime High, né, em novembro lá, e depois veio caindo, 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 caindo. Veja que está em valores bem baixos mesmo, mostrando que eles não têm medo da rede do bitcoin. Eles apostam primeiramente no bitcoin do que o resto da galera, tá bom, pessoal? Então é óbvio que vamos esperar aí para ver se o povo se anima, porque eu acredito que para a gente buscar novas altas históricas nós vamos precisar do varejo junto com a gente, tá bom? Mas vocês podem ver pelos fundos também aqui, ó, veja que os fundos também bateram All Time High, ó, eles estão acumulando aqui 856 mil bitcoins, estão em All Time High, eles estavam acumulando, eles passaram alguns meses, tá vendo, ó, em vermelho, que eles não estavam acumulando, mas agora eles já estão acumulando novamente. Então quando vocês veem aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, ó, olha aqui os resultados, ó, aqui eles estavam vendendo, aqui eles estavam vendendo, mas nos últimos dois meses, ó, eles estão acumulando 7 mil bitcoins ao redor por mês a mais nesses fundos. E eles nem têm os fundos dos brasileiros aqui, porque os fundos do Brasil eu tenho participado. Eu peguei todas as minhas férias, meu décimo terceiro que eu pedi adiantamento e coloquei nos fundos lá da B3, tá? Tem o HASH11 e tem o QBTC para investir aí. Para mim, esse investimento eu coloquei a longo prazo, como eu falei para vocês, são coisas que eu estou pensando lá para 2025, tá bom? Ok, então pessoal, como que está a nossa análise on-chain nessa semana? Percebam que o número de transações continua subindo desde que a gente vem comentando que ele pegou essa LTA e ele deu uma grande subida na última semana agora, chegando a 260 mil transações neste dia 28 de março, tá bem? Então, continua subindo, aqui eu falei para vocês que está para decidir, né? Que nós temos esse canal de baixa aqui do número de endereços ativos, que mostra como o pessoal das antigas vem estudando e trabalhando com o Bitcoin. E nós temos essa LTAzinha aqui que pegou, também vem subindo também, tá vendo que bateu o número de endereços ativos em 944 mil endereços ativos. Então, é um pessoal das antigas aumentando o interesse, mas agora nós estamos batendo justamente no topo desse canal. Esperamos que ele rompa aí em busca desses 50 mil dólares. Aí depois, lá para frente, vamos ver o que vai acontecer, tá bom, galera? Quem ainda está um pouco acanhado é o pessoal aí dos novos, né? Olha, o número de novos endereços, ou seja, é as sardinhas, o pessoal que está chegando novo no mercado. Nós temos uma LTA também, claro, aqui, mas eles não tiveram um crescimento tão expressivo nessa semana, batendo agora, então, 418 mil novos endereços no dia 28 de março. Bem, uma notícia muito interessante, que inclusive está no relatório da Glassnode, depois quem puder dá uma olhadinha lá, eles estão mostrando o que precisa para o nosso mercado se recuperar completamente. Eles dizem que ainda não está safe, ainda. Eu não vou abordar nesse vídeo de hoje, mas está bastante interessante dar uma leitura rápida nele, tá bom, pessoal? Mas uma coisa muito importante que eu sempre estou trazendo para vocês é o supply ativo das moedas de mais de um ano. Então, veja que nós estamos batendo aqui agora 62,96%, ou seja, praticamente 63%. Nós tivemos lá em 2016, nós chegamos em 61%, foi a alta histórica dessa atividade, depois começou a cair e o preço disparou, tá vendo? E depois, aqui também, nessa última bull run que a gente viveu, chegou em 63,4%. Então, já está perdendo força novamente, eu vou colocar até aqui no gráfico de um mês para vocês verem. Está vendo? A curva está perdendo força, pessoal. Por quê? Porque a alta histórica aqui é 63,4%, já está em 63%, nós não temos muito mais para onde ir, então vai se tornar aí um grande momento para comprar Bitcoin a hora que esse valor, a hora que a atividade dessas carteiras de mais de um ano começar a cair, significa o quê? Que vai ter pouca gente vendendo no mercado, então, agregando aí a entrada do varejo, provavelmente nós vamos em busca da alta histórica aí que nós estamos sonhando nesse período que estamos vivendo. Então, galera, como eu já destaquei para vocês, o cenário todo está melhorando aí para a rede Bitcoin. Nós temos o número de transações subindo, o número de carteiras ativas subindo e os de novos participantes também, enquanto a força vendedora continua chegando ao seu estresse final, tá bem? Nós, então, acredito eu que vamos buscar a zona de 50 mil dólares, vamos ver. E aí, depois, como é uma zona de resistência muito forte, nós vamos ter que ver aí quais serão os próximos passos, tá bem? É isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês essa semana. Espero que ajude vocês em seus trades. Um grande abraço aí e tenham uma ótima semana.